E aí pessoal, tudo bem? Galera, já começando aqui o vídeo com muita ação aqui É a continuação aí do vídeo que eu postei na segunda-feira, beleza? Galera, vocês viram aí que já bateu um rally dos aliados aí numa trap rally E ficou peso aí o GBM Coquito, galera Ele tem um set muito bom, então se a trap defendeu é porque é boa Defendeu Agora, vocês viram que o set da trap também era bem bom, né? Só o poder dela que é baixo E tá pra sair mais um rally nela ali No caso, o rally que vai sair aí é dos avos Tá saindo ali full infantaria que é o forte dele Então, a galera já começou ali com aqueles mini spam Vai começar E enquanto eu fui ali, bateu um rally na trap Vocês vão ver Só um minuto, vai bater um rally na trap E eu não consegui filmar, mas tá mostrando no jornal, beleza? Olha lá, bateu E caiu pra 264M Tava com 269, né? Agora ela defendeu, mas não pegou líder Então, agora é rezar pro Zaza não dá umas porradas nela bem dada, galera E tá pra sair o rally saindo E aquele tapetinho ali bem de leve ali pra não perder tempo, né? Não dá nem tempo de curar BUM! Pegou fogo Já era, galera Já era Nesse rally aí, o Zaza usou asa negra Então, é... Tantos aliados quanto a trap se deu mal, galera A trap aí com um set bem bacana Não é jogador free, né? Então vai refazer Mas o importante aí é que a trap pegou fogo E vai ter que refazer as tropas Galera Essa parte aqui desse vídeo Não tem, é... É... Zerando alvos no reino rival Não tinha, galera A galera não tava abrindo fúria Aqui É a tentativa de regate aí Desses jogadores que ficou preso Vocês vê aí O tanto de líder que essa trap pegou, galera Essa trap aí Baixou muito o poder defendendo o rally É... Eu não tava filmando Mas vocês viram o tanto que ela defendeu E vai sair ali o rally do O SHMD Bum! Bateu e ficou preso também Caiu ali um pouco de poder O set dela é muito bom Melhor do que a outra que... É... Tava defendendo A diferença é que essa tem muito mais poder Ou seja, tem muito mais tropa Vocês viram ali que a defesa dela foi ali quase sem nenhum head Ou sem nenhum, né? O set do SHMD muito bom de infantaria aí E... O set do SHMD muito bom de 79M É muito bem feita, mano Quando a trap foi bem feita e tem o set bom, mano Passa mal, mano Passa mal Defendeu mais um rally aí Caiu para 423M, galera É... Agora... Ela levou um pouco de head ali Digamos ali Digamos ali na casa de um milhão e pouco de head Ou mais Dali do Marshall ali Que esse set insano de Ark Defendeu mais levou head Então... As baixas dela já começaria ali Defendeu mais um, galera Defendeu mais um 423M ali Iiii... Cadê? E tem o rally Tem o rally nela aberta ali dos abos 396M Será que ela vai defender dos abos agora? Será que aguenta? Vamos ver Então, galera Continuando Aqui, galera Estava faltando um pouco de tropa Eu falei Ah, mano Foda-se Eu vou mandar tropa nesse trem E vamos lá É... Eu não posso mandar acima da enfermaria Minha enfermaria, né, galera Eu não sou rico para matar minha OST-4 Não tem como É... Eu enviar full Se eu sei que minhas tropas vão morrer à toa Porque se eu fosse um jogador Que tem como repor Mas eu não tenho Então... Eu mandei ali De acordo A minha enfermaria estava Tá ligado? É... Vocês viram ali Ainda Eu comecei ali A curar ali na pressa Meio que com medo De alguém meter rally nela ali E ela... E eu não filmar Então Eu curei aí Na correria Curei aí Um pouquinho de tropa Que estava aí Se não Vai pro rally Bate lá E... Com essa enfermaria ali Com aquelas poucas de tropa ali As tropas vinha ia morrer Qualquer pouquinho de tropa Ter fato que salvar Mano Já é lucro E migrou E migrou Migrou Galera Galera Desculpa Migrou Ela não quis defender mais Ela não é doida Então Ela fez a parte dela Galera Fez a parte dela Diferente das outras Dos outros castelos Aí Ela defendeu o rally Pra cacete Mas Não ia segurar mais Galera Não ia Porque o Zaza Ia bater De asa negra Também E ia doer E depois disso A gente conseguiu A sondagem dela Ela ficou com 8M de tropas Então Top Essa defesa aí Dessa tropa É só pra vocês Verem que Ainda tem como Defender a rally De titã Sim Mas custa caro Galera Ter um set Daqui Daquela Tura Não é barato E Fazer uma composição Boa Que Segura Titã Sem levar Red Também não Beleza Aí vocês falam Mas por que vocês não Fez esses rallies Sincronizados Nela Por que Por que Galera Eu não sei No momento Ali O que Que aconteceu Ninguém Quis Sincronizar Da rally Essas Sincronizações De rally Começou Bem no início Tá ligado E depois Era meio Que cada um Por si Tá ligado Aí Mandava A localização Dos alvos E ia Nossa O cara Pegou fogo Escudou Depois De pegar fogo Nossa Mano Eu ia falar Besteira Bateu 4 rally 4 rally Ele levou As tropas Dele E baixou Poder Pra Cacete Então Mais uma Trap Zerada Mais uma Trap Zerada Diferente Da outra Ali Que Aí Você Dessa Da outra Se defendeu Aí Usar Ali No Vídeo Anterior Se Tá Se Perguntando Desculpa Pela Enrolada Porque Não Fez Esses Rally Sincronizadas Aí Nela Galera Ela Eu Acho Que Ela Escudaria Defender Rally De 1 Em 1 É Fácil Né É Fácil Assim Não Tão Fácil Porque A E Meio Que Acaba Levando Red Do Mesmo Jeito Quando O Atacante Bate Forte No Caso É No Caso Como Machal Bateu Ali De Fuar Vocês Viram Bateu De Fuar Que Doeu Pra Cacete Então A Partido Dali Ela Começou A Levar Red E Ela Falou Chega Depois Disse Ela Defendeu Mais Dois E Aí O Poder Ela Começou A Baixar Galera Então Ela Já Tava Perdendo Mais Não Deixa Vamos Parar Isso Aqui Senão Os Caras Vão Me Matar Só Na Base Da Da Das Patadas Famosa Porrada Tá Ligado Então Galera É Isso Espero Que Vocês Tenham Gostado Do Vídeo Um Vídeo Bem Diferente Com Defesa Da Troia Inimiga Um Titã Escudando Porque Um Cara De 800M Com Sete Bacaninha Tava De Não Era De Defesa Mas Tinha Um Sete Bacaninha Escudando Aqui Já É O Final De Kvk Galera Queria Deixar Um Alerta Um Alerta Não Um Uma Zoada E Foi Enigmas Que Abriu O Rally No Wonder E Ficou Dormindo Esqueceu De Soltar O Rally Deve Tá Dormindo Até Agora O Zaza Como Sempre É O Rei Dos Timers Lembra Até O Antigo Player Nosso O Ginji Que Era O Mito Dos Timers Bateu E Pegou Com Zaza É Garantido E Aí Vocês Viram Com Enigma Ficou Dormindo Perdeu De Soltar Rally Não Pegamos Com Enigmas Mas O Zaza Foi Garantido Então Lembrou Até O Ginji Como Era Fera Nos Timers Beleza Galera Espero Que Vocês Tenham Gostado Do Vídeo Desculpe Qualquer Coisa Enrolada É Isso Galera Fui Deixa O Like Até A Próxima Tchau Tchau